Quem você salvaria? Mano, hoje é o vídeo que cara, 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 cara Que você vai ter que escolher quem você salvar No caso, eu já sei quem eu vou salvar Olha o meu rapaz Cuidado Minha salva a ninguém Sou muito ruim Tá bom, essa é a parte original Eu não queria mostrar isso aqui Quem você salvaria? Essa coisa medonha Essa outra coisa medonha aqui também Ou essa outra coisa medonha Quem você ia salvar? Eu praticamente Eu salvaria Cozumizinho 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 Tá canso do dia Cozumizinho Vou tomar banho de fogo Qual é o intuito desse vídeo? É o que? Divertir vocês um pouco, divertir vocês um pouquinho Que bosta Ah velho, morri mano Pô, que bosta mano, morri Você jogou uma bosta mesmo Mano, sou maluco mano Sou maluco de jogar mais bosta dessa aqui mano Uma textura bagulho Olha a textura dessa bosta mano Não faz sentido nenhum a textura dessa bosta aqui Olha a textura dessa merda que não vale nada Desista mano, cansei É isso aí Vou fazer um negócio Que vocês vão gostar muito aqui Bom, nem tanto Ah, acho que vou Eu não gosto de mim mesmo Então Vocês já sabem o que eu tô falando aqui Vai ver a primeira Vai ver uma coisa na cabeça de vocês Que pode estar certa É isso aqui De novo Ah, mano, jogando avião Ih, velho Jogando avião Tá legal Olha, o que é isso aqui? Ah, velho, é gelo, mano Coi, 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 coi Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?